Sábado tem Fla-Flu da base em dose dupla pelo Campeonato Carioca. Às 8h30 da manhã começa o pré-jogo do Sub-15, que venceu os três primeiros jogos na competição. E logo depois, às 11h, tem o mesmo confronto pelo Sub-17. Fluminense Flamengo, transmissão ao vivo e com imagens, porque a base vem forte, aqui na Flá TV. O 2019 está se desdobrando. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse segundo grande momento da história rubro-negra. Eu acho que a sua frase é muito feliz, acho que o 2009 não acabou. É uma façanha em maturação. É uma façanha que o tempo vai dar a ela o tamanho que ela merece ter. Eu quero dizer isso quando eu penso em 81, por exemplo. Que a gente tem até hoje, assim, entre as camisas mais vendidas do Flamengo, a marca de 81, entre os gritos mais frequentes na arquibancada, 81. Quer dizer, está no nosso imaginário, está no nosso coração, 81. E quanto mais o tempo passar, mais o Gabriel Jesus vai se consolidar como, sabe, como o Nunes ficou, como o Zico ficou. Gabriel Barbosa. O que eu falei? Jesus. Mas é que ele juntou o Gabriel Barbosa com o Jorge Jesus. Ele não ia ter lidado o programa sem fazer o Nunes. É um trocatrilho. Mas é. Me entende? Eu acho que é isso. Eu acho que a proximidade, ela, lógico, traz a grandeza imensa daquilo que é a conquista. Mas o tempo também, o distanciamento, engrandece muito. Eu acho assim, quando a gente, por exemplo, a gente fala da Copa de 70. Pô, a gente sabe que houve, se procurar, tem lances bizarros ali. Em algum momento você vai ver o Carlos Alberto cruzar para trás do gol. É, o cara vai falhar, não sei o quê. Mas é isso que fica. O que fica é aquela magia daquela seleção fantástica, incrível, maravilhosa, que talvez em 70 não se falasse tanto. Um exemplo que eu acho que se encaixa muito nisso é a da seleção de 82. Sempre lembro disso. Quando acabou aquela Copa, eu lembro que havia críticas e um sentimento de que, claro, era uma geração muito boa que perdeu. Mas tinha muita porrada em cima daquela seleção. Depois, com o tempo passando... Cerezo, Valdipérez, os caras sofrendo. Isso, com o tempo passando, todo mundo começou a olhar para aquela seleção com um tal romantismo de, muitas vezes, criar até a ciumeira em jogadores campeões do mundo, em 94. Porra, só se fala aquela seleção de 80, ganharam o quê? Mas, então, isso cristalizou com o tempo, essa admiração do brasileiro por aquela seleção de 82. Então, eu acho que esse título de 19, para essa criançada, esses adolescentes e tal, que esses caras forem da minha idade, eles vão dizer, pô, aquilo lá... Porque ele quer o time... Porque é isso que é... Por que as pessoas, eu acho, são saudosistas? Por que remetem, as lemanças remetem a coisas em que elas eram muito felizes? Porra, eu era garoto, aí o Flamengo foi campeão, aí eu tinha uma namorada, eu ia com a minha galera, era não sei o quê. Então, era a minha vida reportada para aquele contexto daquela época. Então, o cara de 60, 70 anos, fala, porra, aquilo é que era do cacete, aqueles anos... Mas é porque a vida dele era também uma vida de muitas outras lembranças e tal. Então, é isso que vai acontecer com essa garotada que viu hoje o Gabriel Barbosa ser o herói do título de 19. Daqui a 30 anos, imagina, esses caras vão dizer para os netos dele, pô, eu vi esse cara, esse gordinho aí, esse velhinho aí que está aí, eu vi muito e tal, né? É, a história está sendo contada, né? Ela está continuando, ela está se desdobrando. E eu acho que o Gabriel está sendo feliz, falando já de uma forma mais recente, eu acho que ele está sendo feliz no comportamento dele, muito em função disso, assim, sabe? Ele consegue não manchar, não arranhar essa imagem gigantesca que ele tem construída no Flamengo. Quando o Pedro entra no time e ele deixa de ser aquele protagonista único do ataque, assim, né? Generoso de fazer outra função. Um time que passa a jogar de uma outra forma, sem o Bruno, né? Sem... já pela primeira vez com o Pedro ao lado e tudo, e ele assimila tudo isso de maneira feliz. Eu acho que isso é muito admirável. Ele é um cara vaidoso, né? E que mesmo assim, no final de um jogo em que o Pedro faz um gol de bicicleta maravilhoso como aquele, no final de um jogo em que ele perde um gol que ele não costuma perder, ele pula lá junto com a galera, ele vai e mostra... Pega a cerveja que o cara joga nele e toma, quer dizer, ele mostra alegria e tal. Então, nisso, ele está sendo feliz demais, porque ele está plantando com pequenas atitudes, assim, uma relação de... mais do que afeto, uma relação de amor realmente com o Flamengo. Porque o que a gente tem pelos caras de 81, que se você for individualizar, se você for tirar do contexto, tirar daquele grupo, talvez não fossem nem tão brilhantes assim na carreira, mas vira uma relação de amor, né? Mas assim, ouso dizer até que se tiver uma infelicidade qualquer, se amanhã o Gabigol tiver uma discussão com a diretoria, ficar chateado, sair, ou uma grande decepção da torcida com ele, qualquer coisa, nem isso será capaz de tirar dele... O que ele já conquistou. O que ele já conquistou. Isso ninguém tira e ele no futuro será lembrado do mesmo jeito. Agora, se puder ser que nem o Zicão, se puder ser, entendeu? Que nem outros, assim, que não na mesma dimensão do Zico, mas que também mantiveram uma relação com o Flamengo tão bonita, porra, muito melhor, né? Muito melhor para ele, muito melhor para todos nós, né? Esse time de agora, como é que você está vendo? Confiante? Eu acho, assim, um elenco, assim, muito feliz, assim, cara. Apostas muito bem sucedidas, assim, né? Nesse momento, né? A gente está colhendo praticamente com a mesma mão de obra que a gente tinha com a comissão anterior, mas a gente está colhendo frutos com praticamente o mesmo elenco, uma mudança aqui, outra ali, mas, assim, tudo se mostrando muito bem aproveitado, né? Assim, esse modelo do Flamengo de dois times, né? De time das Copas e time da Liga, do campeonato, tem sido maravilhoso, assim, né? Os zagueiros, todos os zagueiros. Eu mesmo não tinha um conceito tão alto de todos esses zagueiros, esses seis zagueiros que o Flamengo tem. Hoje em dia, eu reconheço que os caras são todos muito bons, assim. Você tem caras que chegaram e estão se incorporando bem, substituindo bem os que saíram. Então, acho que, assim, cara, o momento é um momento, assim, muito especial, de muita confiança, né? E muita união, eu acho especialmente interessante ver o time titular no banco de reservas, porque isso, você percebe ali que não tem gente, não tem ninguém puto, tem todo mundo alegre. Porque eles são titulares, então eles sabem que são titulares e fazem uma festa incrível. Cada gol que o Flamengo faz nesse time do Campeonato Brasileiro, cada gol que faz... Agora eles ficam sempre aquecendo ali a praia do gol. A festa é um negócio, assim, os caras pulam em cima, é um negócio muito bonito de ver a comunhão de alegria, assim, entre todos, assim. Claro, porque tá ganhando, todo mundo que tá ganhando, tá todo mundo muito feliz. Mas, assim, não existe no banco de reservas o cara insatisfeito, né? O cara tá sempre jogando, então, é um modelo que descansa, é um modelo que favorece a motivação de todo mundo, né? Porque tá todo mundo jogando. Tem um contra-golpe recente, acho que foi contra o Corinthians, que o Flamengo consegue meter quatro contra um. Foi contra o... Não era o Rafinha, se eu não me engano, então era o São Paulo, Flamengo-São Paulo. E que, pô, o Gabi vem acelerando da linha do meio de campo até a entrada da grande área, e os caras do banco de reservas vêm correndo junto na linha do campo, acompanhando o Gabi. Como quem diz assim, pô, cruza pra mim, mas são reservas. É uma imagem que eu acho que é emblemática. Eu vejo acontecer hoje, por exemplo, o que aconteceu em 2019. Primeiro, o chassi de time é o mesmo. Mudou uma ou outra peça, o chassi é o mesmo. Mas em 2019, a gente tinha um técnico pra dar certo, improvável, que era o Jorge Jesus, um europeu, veio de fora. Não conhece a manha, não conhece o campeonato, não conhece a arbitragem, não conhece o gramado, enfim. E deu certo. O Flamengo contratou bastante gente, colocou pra funcionar, e todos eles renderam aquilo que deles se esperavam. Responderam. Responderam. Hoje, em 2022, a gente tem um técnico que era improvável, porque a gente estava acostumado a correr sempre por treinadores estrangeiros. E o Flamengo contratou muita gente. Ainda tem gente que nem estreou. E os que foram contratados estão rendendo o que deles se esperava. Eu vejo a história se repetindo. Eu não estou querendo ser Pachecão, ufanista, rubro-negro exagerado, mas eu tenho que ser. Porque eu vejo a história se repetindo. Não sei se vocês concordam com isso. Vai, Duda. O que você acha? A gente, assim, está com... Porque o futebol, a gente sabe como é que é. Tudo pode acontecer, mas a confiança está lá no alto. Porque a gente está vendo o time jogar, jogar bonito. Muda o esquema tático. Mantém a estrutura, mantém a pegada. Então, eu estou muito confiante. Em 2019, a gente ia para o Maracanã sabendo que o Flamengo ia ganhar. A gente ligava a televisão sabendo que o Flamengo... A gente queria saber de quanto. O Flamengo ia dominar o jogo. É, a gente queria saber de quanto. Cara, é a mesma coisa hoje. Você liga a televisão, você vai para o estádio. Você sabe que o Flamengo... Pô, o Flamengo está na semifinal da Libertadores, da Copa do Brasil. O Flamengo é o segundo colocado hoje na tabela do Brasileirão. Cara, e aí você vê o domínio, a hegemonia, o poder de manipular o jogo. Cara, não tem como não dar certo. Eu acho que... Por isso que eu acho que 2019 ainda está em desenvolvimento. Eu acho que time que tem um padrão de jogo ajustado, que tem um entrosamento bem definido nas suas linhas e tal, facilitam muito a entrada de quem chega, quem está chegando. O cara que entra num time organizado, para o Vidal, não é tão difícil. Difícil é ele entrar num time que está numa crise danada, que está procurando uma identidade, que está procurando um jeito de jogar. Quando ele entra de um jeito que ele já percebe que tem uma engrenagem muito favorável, facilita muito. Eu acho que só vai somando para cima, quer dizer, só vai melhorando. Então, e tendo a reposição, olha que coisa, que espetáculo no Flamengo. Eu não sei o que o Dorival vai fazer contra o Palmeiras agora, mas eu imagino que ele vai descansar novamente esses caras que jogaram a Copa do Brasil. Mas o que se acontecer? E repetir aquele time que, talvez por merecimento, continue, em função do retrospecto fantástico que teve aí nas últimas seis rodadas. Ou fazer um meio a meio. Ou meio a meio. Mas assim, imagina que ele comece com o time mesmo que já tinha, aquele time, segundo time mesmo. Olha para o banco de reserva, meu Deus do céu. Você acha que o Abel Ferreira está tranquilo? Não. Jogo domingo hoje, sexta-feira. Ele está com duas escalações. É, pois é. Quantas possibilidades? Não, com essa eu vou trabalhar desse jeito, com essa. Não, ele tem duas escalações. Sem contar que ele pode ter uma terceira. Ele pode fazer um híbrido. Cara, as possibilidades são... O Palmeiras tem a vantagem do descanso, dos dias, da semana tranquila. E o Flamengo, um jogo desgastante de quarta-feira. Por outro lado, o Flamengo tem o gás todo de quem conseguiu uma classificação histórica, lá num campo super difícil. Então, vem com o gás todo. E com essa outra, a galera toda descansada. Então, é realmente um momento especial, assim, da temporada, né? Acho que a gente está vivendo o filé, realmente. Daqui a pouco tem as semifinais dessas duas Copas. Realmente é um momento... E os próprios atletas, eu acho que tem na cabeça agora, porque está todo mundo secando o Flamengo, né? Apesar do Palmeiras estar lá tranquilão, na liderança e tal, vários pontos à frente. O nego está olhando para o retrovisor. Não tem dúvida que eles não estão olhando para o retrovisor. Que eles não estão preocupados com essa chegada do Flamengo. Eu tenho certeza. E os jogadores devem estar mordidos também com isso. Do Flamengo, de chegar no vestiário antes de entrar no campo. E, pô, olha só, vamos botar esses malucos na roda aí, hein? Para mostrar que, pô, isso aqui é Flamengo. Porque os caras estão duvidando que a imprensa de São Paulo, a imprensa de Minas, a imprensa de não sei o quê. E todo mundo falando besteira. Os caras estão mordidos também. Ainda tem esse componente que eu acho que agrega demais num momento como esse. A gente vê um Flamengo muito motivado, sim. Muito alegre, muito solto. Quem vê aí... Eu estava vendo os vídeos na Flá TV, do vestiário e tal. Você vê, assim, um entendimento entre os jogadores. Claro que imagens de festa, de vitória, sempre vão ser alegres, né? Mas o Flamengo só está ganhando, então não tem sido realmente só alegria. Eu acho que realmente a postura do Dorival tem que ser muito enaltecida. A entrevista com vocês aqui na estreia do Flaprest foi muito legal, muito indicativa do que ele pensa, da maneira equilibrada que ele conduz tudo isso e tal. Pô, está um encaixe impressionante, né? Tchau, 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 tchau.